. 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 Boa tarde pessoal, iniciando aí o último jogo, torneio da Prime Open de tênis Final de duplas, João, Eduardo, Fernando e Henrique Jogadores finalizando a parte de aquecimento Dentro de alguns instantes nós já começaremos a partida E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Excelente trabalho de rede do Eduardo, muito bem posicionado. Segundo serviço. Devolução para fora. Segundo serviço. Segundo serviço. Segundo serviço. Confirma o serviço. O Henrique, um a um. Pela falta do João, 0,15. Lindo vôlei do João, 15 iguais. Lindo vôlei do João, 15 iguais. Lindo vôlei do João, 15 iguais. Excelente saque. Obrigado. Lindo vôlei do João, 15 iguais. Linda devolução do bolo agora. João não conseguiu fazer o vôlei. Excelente subida de rede agora do Henrique. Who? Lindo vôlei do João, 15 iguais. O que você vai fazer? É. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? É uma bela devolução Agora deu uma cita firme Esse primeiro saque Já é complicado de devolver Erra no voleio agora Fica na rede Tem o serviço quebrado Fernando e Henrique fazem 2x1 No primeiro set Tem o serviço quebrado Valeu, tá ótimo Bom demais Valeu demais Segundo serviço de Yamacita E aí 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 Ela não conseguiu a devolução agora do voleio E aí E aí Erra no voleio agora O Henrique E aí 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado pessoal a todos que nos acompanham aí na live, o jogo está sendo transmitido agora sem a opção, somente o placar, é o último jogo, a gente vai fazer algumas fotos agora do jogo. Obrigado. Daniel Dias, Cíntia, sempre torcendo aí pro João, né? Éder, torcida do Pedrinha Massica e Henrique. Obrigado. Rodrigo Rocha, também torcendo aí pro Eduardo. Rafael Teixeira também. Dizendo aí os queridos dos pais, meu filho da vida, muito obrigado. Estamos com vocês, viu? Tá bom? Um pouquinho eu tô chegando. Beijo. Pessoal, na live, na parte inferior esquerda, tem o QR Code, o QR Code da live mesmo. Caso você queira fazer uma contribuição para a live, você pode posicionar o seu celular adiante aí, em frente ao QR Code e fazer um click no valor que você desejar, tá bom? Valeu, obrigado. 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 Agora posso passar nasamas e�nias. Obrigado. Mas vamos para pedir uma espelhão. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Vamos lá. Vou escalar. Pessoal, corrigindo o placar agora, nós estamos marcando o placar, nós marcamos errado Fernando e Henrique vencem o primeiro 0x4, João e Eduardo vencem o segundo Fernando e Eduardo, perdão Henrique, só põe o 0x3 Fernando e Henrique, só põe o 0x3 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado. Vem logo pra frente. 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 E aí, pessoal, estamos aí no tie-break, estão sacando 4-2. Fernando e Henrique fecharam o primeiro 6-4, João e Duarte fecharam o segundo 6-3 e agora nós estamos aí no fúquer. 5-2. Belo saque do João, saque bem aberto, 2-5. Agora o Fernando Yamacita vai sacar 2-5, super. 3-5. Bola para fora do Eduardo. 3-5. Sente aí na torcida pelo João. Valentina também. Vamos junto. Devolução na rede. Agora quem saca é o João. 4-5. 5-4, na verdade. Aí vai para o saque. O Eduardo. Segundo serviço. Vamos. Devolução para fora, 6-4. Devolução para fora, 6-4. Devolução para fora, 6-4. É o saque, 7-4. É o saque, 7-4. Henrique sacando, 4-7. Henrique sacando 4-7. 4-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. Excelente bola. Eduardo. Eduardo manteve a bola cruzada com muito efeito. 5-7. 5-7. 5-7. 6-8. 6-8. 5-7. 6-7. 5-8. 6-8. 6-8. 5-8. 6-8. 7-8. 6-8. 7-6 Jogou pegada nesse final, super tie-break, muito equilibrado Erra na devolução, 8-6 Ponto importante agora para o João Evolução para fora É uma saca 6-9 Match point Vai 7-9 Vai Mike, Mike. Mike, Mike. Eduardo tem ainda a chance do match point para fechar o jogo a seu favor. Mike, Mike. Mike, Mike. Mike, Mike. Mike. Mike, Mike. Mike, Mike. Mike, Mike. Mike, Mike. Mike, Mike. Mike, Mike. 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 Mike.